Ele é presidente da Associação Brasileira de Psicoterapia Reencarnacionista. É Mauro Quítico. Quítico. Acertei o seu nome. Acertou. Muito prazer em conhecê-lo, viu? Muito obrigado. Muito obrigado por ter chegado aqui. Estou honrado. A tua formação qual é? Eu sou médico. Médico. E psicoterapeuta reencarnacionista. Tá, e você chegou na psicoterapia reencarnacionista de que forma? Sente, por favor. Obrigado. Na verdade, Ana Maria, a psicoterapia reencarnacionista começou comigo. Em 1996 eu estava atendendo uma pessoa e ela estava me contando a infância e as suas mágoas, a sentimento de rejeição e naquele momento eu escutei uma voz da minha cabeça, digamos assim, que me perguntava assim, me questionava assim se eu era espírita, se eu acreditava em reenganação, por que eu trabalhava no consultório? Muito obrigado. Por que eu trabalhava no consultório assim ajudando as pessoas a recordar apenas até a infância? Por que eu não ajudava as pessoas a recordar mais pra trás? Porque na regressão normalmente se vai até a infância pra saber dos problemas existentes nesse terreno que nós vivemos. E na psicoterapia reencarnacionista, como o nome indica, é uma nova psicoterapia que ajuda as pessoas a recordar várias vidas passadas pra ela poder se situar melhor nessa encarnação, pra ela poder aproveitar melhor essa encarnação, evoluir espiritualmente, saber pra que ela reencarnou. Antes da psicoterapia reencarnacionista, algumas pessoas faziam esse tipo de trabalho que não eram psicoterapeutas, era eles que falavam, olha, eu posso te contar o que é que você foi, né? A pessoa tinha necessidade de uma ajuda, né? Mas não eram psicoterapeutas, é isso? É assim, a terapia de regressão, a TVP, a regressão clássica, ela já existe desde tempos muito antigos. Lá na Grécia, no Egito, já trabalhavam com recordação de vidas passadas. Mas mais modernamente, há 30 ou 40 anos, começou a retornar à terapia de regressão. Por exemplo, o doutor Brian Wise nos Estados Unidos e tantos outros médicos e psicólogos em vários países trabalham com a terapia de regressão. Mas a terapia de regressão, ela vem sofrendo um processo de evolução e hoje em dia ela está se transmutando numa nova psicoterapia e a nossa escola é pioneira no Brasil nesse sentido, de aproveitar as recordações de vidas passadas com um novo tratamento psicoterapico. O senhor aplica essa técnica em todos os pacientes do senhor, como psicoterapeuta? Na nossa escola, sim. Na nossa escola, sim. E o que determina a necessidade da pessoa fazer? Quais são... Vou com outra pergunta. Quais são os problemas mais comuns que chegam até lá para que o senhor sugira que se faça essa terapia? É assim, as pessoas geralmente elas chegam não para se submeter a uma psicoterapia reencarnacionista, que é um tratamento de seis meses, um ano, dois anos. É como se fosse, digamos, uma nova psicologia baseada na reencarnação. As pessoas chegam mais comumente porque tem fobias, tem pânico, tem depressão, tem dores físicas crônicas, a fibromialgia, por exemplo, enxaqueca desde a infância, asma desde a infância, elas chegam para fazer regressão. Quer dizer, tem um problema físico ou alguma coisa mental que atrapalhe o dia a dia dela. Exatamente. E ela quer fazer algumas sessões de regressão para encontrar dentro do seu inconsciente a origem, a causa disso e procurar melhorar ou curar. O senhor falou em enxaqueca. Uma forte enxaqueca durante muitos anos pode ter uma causa não sabida e que pode ser tratada e curada, é isso, através da terapia reencarnacionista. Pois é, você está tocando num ponto importante, Ana Maria. A gente não tem condições de saber se aquilo que a pessoa tem, se aquilo que ela sofre é dessa encarnação, é de outras encarnações, se é do passado, se é do presente. Por exemplo, uma enxaqueca pode ser um sinal de uma pessoa muito tensa, muito estressada, com problema na coluna cervical ou com hipertensão arterial. Pode ser um problema físico real. Claro que pode. Mas assim, tem uma possibilidade de que seja um trauma, por exemplo. Você já procurou todos os tratamentos, já foi, já viu a coluna cervical, já tomou todos os remédios e tudo, porque é crônico. Normalmente quem tem esse tipo de doença são doenças crônicas. E aí sim vai buscar uma outra alternativa que pode ter uma outra explicação. E essa outra alternativa é a continuação do trabalho do Dr. Freud de investigar o inconsciente. A pessoa pode acessar as vidas passadas, pode acessar a vida atual, ela pode encontrar uma situação que pode ser fantasiosa, pode ser imaginária. A pessoa fica consciente enquanto é feito o tratamento? No nosso método sim. No nosso método sim. Nós não usamos hipnose, hipnotismo, óculos especiais, cadeiras especiais. Nós usamos apenas na nossa escola. É apenas um relaxamento, uma meditação. Claro, umas condições adequadas a isso. A pessoa deitadinha, nós sentados do lado, uma musiquinha, o ambiente um pouquinho mais escuro. Como a psicoterapia, alguns adeptos, né? Isso. E a pessoa vai relaxando, vai entrando numa meditação. Com isso ela vai elevando a sua frequência. Num certo momento ela começa a ter a sensação de que ela está imaginando, que ela está inventando, que ela está criando. Geralmente ela não tem certeza. E começa a nos contar uma situação que geralmente é de uma outra encarnação. Ela acredite ou não em reencarnação. Não precisa acreditar, não precisa ser espírita para fazer o tratamento, não precisa acreditar em vidas passadas. Como a gente viu, tem gente que acredita, tem gente que não acredita. Exatamente, exatamente. Mas quando as pessoas acessam situações que para nós são de vidas passadas, eu já vi muitas pessoas que não acreditavam ou não ligavam para a reencarnação, ao final me dizeram assim, olha, doutor Mauro, eu não acreditava, não acredito, você está com todo o jeito de ser uma vida passada minha. Eu digo, mas isso não importa. O que importa é assim, você encontrou a origem da fobia, recordou, desligou. E a pessoa se cura, doutor? De fobia, de pânico, depressão, fibromialgia, melhora 80%, 90% ou cura rapidamente. Mas dentro da nossa nova psicoterapia reencarnação, nós vamos além disso aí. E isso é um diferencial da nossa escola, que nós somos terapeutas de regressão. Nós somos psicoterapeutas que trabalham com algumas sessões de regressão. Bom, e doutor Mauro está falando com algum conhecimento de causa, porque nós temos aqui, ele já lançou muitos livros, doutor, eu ouço vozes, doença mental ou mediunidade, Mirta Kassov, fascinante vida dessa mulher, as lições e os aprendizados de um terapeuta de regressão, a terapia da forma íntima, terapia de regressão, perguntas e respostas, casos de regressão, quer dizer, que ele conta vários. E aí eu queria, sim, cumprimentar o senhor pelo trabalho. Eu acho que é uma nova informação, é como, por exemplo, apareceram os florais e não era reconhecido. Eu acho que a medicina vem toda andando, né? Na idade média, então, quando se falava em remédio, todo mundo, né? Cada coisa parece que para cada época é um novo passo. Com certeza. E eu queria cumprimentá-lo para que o senhor, eu soube que o senhor faz um belíssimo trabalho, eu queria cumprimentá-lo e agradecer. Obrigado, Ana Maria. Por vir falar com a gente sobre esse novo caminho. Muito obrigado. E eu me sinto honrado, em nome da nossa associação, eu trago aqui um abraço para você, dos nossos milhares de sócios. Nós já estamos com curso de informação em 12 estados do Brasil, nós estamos levando a psicoterapia, a reencarnação, isso é para todo o Brasil, e outros países também. Então, eu quero dizer para você, para seus telespectadores, telespectadores, que para mim é um momento muito importante, poder estar falando sobre reencarnação, a gente está falando sobre investigação do inconsciente. Eu acho que é um novo conhecimento, um novo caminho. Eu agradeço muito o convite, Ana. Muito obrigada, senhor, por ter vindo. Muito legal, viu?